Música Aleluia Quem sabe pode louvar o Senhor Agora Deus não rejeita a oração Coração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ouvirá no sofrimento Aleluia Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as Suas mãos É a hora de vencer Então o nome Coração é alimento Coração é alimento Coração é alimento Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confia Caminha contigo De noite a dia Ele acertou a sua bênção Chimão Começa a cantar Coração é alimento A gente precisa Coração é alimento 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 Pensa a noite, ó Senhor, ó Mãe do louvor Pensa a noite, ó Mãe do louvor